Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo com vocês mais um episódio de Rust galera Isso mesmo, estamos aqui no nosso mapa e hoje galera eu vou mostrar pra vocês a localização que o tio Metralha tá Como é que faz aqui cara? Botão direito cara, botão direito Estamos aqui ó, nessa localização aqui Só que galera, eu tô meio que perdido, eu não sei como é que eu faço pra marcar a localização e o mapa é extenso Dá uma olhada aqui pra vocês verem Olha o tamanho do mapa que a gente tem que explorar velho É muito grande né Mas eu já sei mais ou menos onde é que é a localização, eu estou perto desse local aqui ó Depois é só eu correr aqui pro canto Então bora lá meter o dedo nesse like Galera olha o que eu fiz aqui Eu usei aquelas lâminas de metal e a barra de cano e o cara fez isso velho, isso daqui é muito bom Mas o que eu vou fazer hoje com vocês? Vamos lá Ah lá, e o chapéuzinho de Natal viram lá galera? Olha ó Eu ganhei uns presentinhos aqui Presentinho, coisa linda Mas vamos lá galera, eu vou fazer esse coletor de água pequeno Porque neste meio vem alguns fragmentos de metal Que eu posso estar utilizando Então eu vou estar utilizando aqui pra mim estar purificando água Tá? Porque meu, tá complicado, tá complicado Eu quase morri novamente, ainda bem que eu não morri Ó, temos uma maçã Temos alguns itens aqui cara Vamos dar uma olhada aqui, vamos dar uma vasculhada Enquanto está fazendo o nosso coletor de água cara Eu estou muito feliz galera, porque a gente está evoluindo cara Primeira vez, caramba mano Tô contente pra caramba Tô feliz porque o bagulho está ficando chique Ô louco cara, olha Só duas pancadinhas aqui já Ó, lâmina de metal, vou pegar bastante dessa lâmina de metal Porque a gente vai utilizar bastante Engrenagens também E a gente vai evoluir galera Olha o cano de metal cara, volta aqui Preciso de você pra estar fazendo esta belezinha Então galera, explode o like, meta 150 likes E vamos ver se a gente consegue purificar Ou sei lá, fazer alguma coisa com petróleo bruto galera Porque eu preciso de combustível de baixa qualidade Eu não sei como é que eu faço Eu não sei como é que eu faço Pra estar... Ô louco O que eu peguei aqui cara? O bagulho caiu aqui? Placa de trânsito cara A placa de trânsito depois eu vou explicar pra vocês O que eu uso Usa... Usa pra... Caraca Eu peguei? Não, não peguei cara Não peguei Ó, fica enrolando aqui o urso aparece Galera, e o urso tá rondando aqui Tô louco, não buga não, não buga não jogo Tem uma caixa ali em cima velho Será que eu vou lá? Arrestar? Mas primeiro eu vou pôr o coletor Ó, conseguimos uma corda Primeiro eu vou pôr o coletor de água Porque pra mim fica mais tranquilo Pra mim não ter dor de cabeça galera Vamos pegar aqui metal Pedra Metal, minério de metal Show Agora vamos colocar o nosso coletor aqui próximo da base Pra não termos dor de cabeça metralha Onde que eu fiz aqui? Ah, é o chat galera, é o chat Apertei o botão errado Vamos colocar aqui Meu Deus do céu velho O coletor de água velho O coletor de água na base mano Mas deixa eu ver onde é que eu tenho que colocar ele primeiro Porque vai que eu coloco ó Coletar água do ar da chuva de orvalho Eu posso pôr em qualquer lugar Então vamos colocar aqui Pronto Coletor de água velho Não dá Mas e aí? Como é que eu faço depois pra tá vendo qual é que é? Ele vai coletando aí do ar Ele vai enchendo aqui pra nós? Eu acho que deve ser isso Então vamos lá explorar galera Que agora a situação é explorar Eu tô querendo ir naquela montanha de gelo galera Mas eu não tenho roupa apropriada de chuva De chuva não, de frio Deixa eu ver aqui Fiz até o arco galera ó Dá uma olhada pra vocês verem Fiz até o arco cara Dá uma olhada aqui ó Ó Metralha é mó assassino cara Então vamos lá Deixa eu pegar madeira aqui e mostrar pra vocês Olha, pega 50 madeira numa pancada só cara Isso daqui Nossa, esse machadinho aqui Ele só é um pouco mais lento do que a machadinha normal Olha, ele bate bem lento Mas a coleta dele é bem bruta cara Dá uma olhada Muita madeira cara Muita madeira E eu preciso achar mais fragmentos de metal Cara, eu vou levar alguns itens na base Que eu não quero perder esses itens Vai que eu morro né Vai que acontece alguma tragédia Cara, por que que nasceu esse negócio atrás da base cara? Não tinha isso daqui Ah, cano de metal Muito obrigado pelo cano de metal seu Vamos destruir tudo aqui O que que temos aqui? O que que é? Semi-automático corpo Ah, uma arma do... Cara, estamos tendo bastante progresso Lâmina de metal Tem mais alguma coisa pra estar pegando? Não Por enquanto aqui não Vamos voltar pra base Deixa eu guardar algumas coisas Eu vou ver se eu faço um balde Tem mais alguma coisa ali cara Eu vi uma caixa ali É isso? É, vamos coletar aqui os mais próximos aqui Pra gente ter certeza que vai ficar tudo limpo E não ter problema cara Vamos lá Opa, um bujão, um bujão, um bujão Preciso de bujão, preciso de bujão Pra que metal? Depois eu vou explicar Vamos fazer um purificador Lâmina de metal Cara, a lâmina de metal aqui é essencial cara Agora que eu vi, eu não sabia Deixa eu pegar essa pedra aqui no chão Vou pegar pedra Pedra Vamos ver se tem alguma coisa Tem cara, tem muita coisa E o urso tá ali do outro lado E eu tô arriscando Tô indo lá no urso Vamos lá Agora não tem mais o que pegar galera Vamos voltar lá pra base E eu tô esperto agora né galera Eu tô com Com a chave Com a chave no meu inventário E eu perdi minha base Cadê minha base? Ah, minha base ali Minha base ali cara Então eu tô com a chave no inventário Pra não ter problema De eu pegar Né E fazer aqui A cagada de não conseguir mais entrar na base A base tá toda de madeira Toda de pedra no caso né Tá faltando algumas coisas pra tá melhorando Eu tô jogando alguns itens fora galera Porque é muita coisa Deixa eu colocar o bujão aqui Ah, o que mais que eu vou usar aqui? Deixa eu ver aqui O que que temos aqui? Fragmentos caras Fragmentos eu vou deixar aqui Deixa eu ver o que mais Temos algumas Alguns locais aqui Que a gente tá Ó, aqui ó Vargas de trânsito Já somei ali Engrenagem Mais engrenagem Quatro engrenagens Deixa eu ver aqui Corda Tem algum lugar aqui? Tem um lugar que eu tinha colocado uma corda aqui Vamos ver Ah, corda ali ó Vou colocar mais corda aqui Pronto Deixa eu ver aqui Isso aqui Metal Vamos colocar aqui Será que vai? Não, ele trocou galera Ele trocou Não, não vai também Deixa eu pegar esse Tá, beleza Show Será que ele soma? Soma Somou Somou Já tá de bom tamanho Vamos lá Deixa eu ver aqui O que eu preciso guardar mais Galera Tô meio pedidaço Cara Começa a maçã Pra gente já ficar mais tranquilo Deixa eu ver O que eu preciso mais guardar Vou guardar isso aqui Show de bola galera Vamos lá Deixa eu ver aqui Aqui tem metal Dá pra somar Somou Beleza Cano de metal Lona Vou colocar a lona Aqui Deixa eu ver o que é mais Caramba O que temos aqui? Não temos mais nada Não temos mais nada Eu preciso fazer mais um baú Galera Vamos fazer mais um baú Armário de ferramentas Posicionado e autorizado No armário fará com que apenas Você possa construir Num raio de 50 metros dele Tá Então quer dizer Num raio de 50 metros Eu posso construir Não é isso que eu quero É isso aqui que eu quero Eu quero fazer mais um baú Vamos fazer um baú 29 segundos pra fazer Pra gente guardar o resto das coisas E ficar tranquilo Então galera Eu tô meio que com dificuldade ainda Pra tá fazendo as coisas Tô meio que apanhando ainda Tá ligado? E aqui O mapa Vocês podem ver É uma localização bem bacana Que eu tô próximo do gelo A área fria Mais gelo aqui E eu tô pensando em vir nessa área aqui Na parte baixa aqui Pra ver se eu acho Alguma coisa mais interessante Será que a gente consegue galera? Não vamos fazer isso no próximo gameplay Agora Porque você tá ligado né mano Demora pra caramba Deixa eu ver aqui O baú já foi feito Já vamos colocar aqui No inventário rápido E vamos colocar Esse baú Aqui Vamos fazer aqui Pronto Agora a gente pode Tá guardando algumas coisas Deixa eu ver Vou guardar o tecido Vou guardar isso aqui Vou guardar isso aqui Vou guardar isso aqui Vou andar só com madeira Será? Não Vou deixar madeira também galera Vou deixar tudo aqui Que a gente vai craftando No meio do tempo aqui Vamos no meio do esquema Estamos aqui com a Opa Vou deixar isso aqui O mapa não tem necessidade De a gente estar usando? Tem sim Já que eu perco o mapa Então a tocha Chave Tudo tudo aí Estamos posicionados galera Pra tá Craftando Então a gente vai lá fora Craftar algumas coisas Dar uma volta pelo mapa Porque cara Falar pra você velho Vamos ver se já tem água aqui Como é que faz aí? E aí tio? Como é que vai fazer? Vai pegar água aí pra nós? Não tem água aqui ainda cara Não sei como é que faz aí Mas vamos lá Vamos dar um rolezinho Deixa eu colocar aqui O ar que fecha Eu vou lá na montanha de gelo Cara Ali ó Na frente nossa aqui Tá vendo? Deixa eu ver se já Respawnou algumas pedras Por aqui Opa Cogumelo Cogumelo é bom Pra gente estar comendo No meio do caminho Madeira já Logo de cara Madeira Metal E eu preciso refinar Um combustível galera Eu não sei como é que eu faço Preciso da ajuda De vocês cara Porque meu Aparece lá A metralha Você tem que ter Combustível Opa Mate Não bate A gente precisa ter combustível Aquele de baixa qualidade Pra tá fazendo a fornária A forge no caso E eu preciso da forge Pra tá utilizando Pra gente tá fazendo alguma coisa E sem isso não dá Sem isso A gente só tá luteando Por enquanto Mas por enquanto Não dá Olha só Lâmina de metal Ó o bujão Vamos pegar o bujão também Depois a gente vai estar Utilizando ele Vamos lá E as dicas de vocês Estão sendo muito cruciais Aí pro tio metral Tá continuidade na série Mano Vocês são fogo Vocês estão me ajudando Bastante Vamos pegar aqui Metral Posso jogar com você? Pode cara Entra no server aí Depois eu vou deixar Na descrição O nome do server Eu não tenho IP Cara Mas é O nome é vanilha Vanilha Uma coisa assim Cara Eu acho que deve ser isso Ó a madeira a gente pega bastante Cara Com esse fachadinho aqui Tá ajudando demais Eu não sei se ele pega pedra Né De repente Posso ser que ele pegue pedra Também Não sei Vamos ver a temperatura Cara Eu ouvi Barulho de lobo Cara Não sei se Se é real Mas Normalmente sempre Na área gelada Sempre tem lobo Né Galerinha aí Que joga Rust Há muito tempo Vamos lá Pula metral Caraca Agora estamos na área Fria É Tá muito frio Galera Eu acho que aqui Não vai ser muito legal De eu ficar não Cara Tá com 5 graus Ali ó Muito frio Acho que eu vou descer Eu queria ir Mas eu acho que eu tenho que estar preparado Com a roupa Alguma coisa do gênero Não vai dar pra mim estar fazendo não Não vai dar pra estar arriscando não Arriscar ali é perder tudo Velho Que a gente conquistou Né Então A gente vai tentar fazer alguma coisa agora Da seguinte forma Eu preciso só saber Onde é que eu Que eu acho Combustível Cara Ai meu Deus do céu De baixa qualidade Cara Esse bagulho tá respawnando toda hora É impressão minha Vamos abrir aqui O que é isso aqui O que dá pra fazer com isso aqui Sucata de folha de metal O que dá pra fazer Depois vocês veem isso no comentário aí Opa Madeira Só luteando hoje galera Hoje é só um Opa Que isso Corda Corda É bom Vou pegar uma madeirinha aqui Só pra gente Dar Opa Bateu em falso Metralha 50 madeira Cara Cada pancada Isso aqui é uma delícia Mano Eu preciso de um machado Mais rápido Mas o fragmento de metal Preciso de 200 fragmentos de metal E eu preciso Refinar O negócio Pra mim começar A A produzir metal Cara Mas aonde que eu vou conseguir Aonde Cara E eu tô com medo De ficar viajando muito E acabar morrendo Lutear Conseguir alguma coisa Muito foda E depois morrer Tá ligado Porque normalmente É sempre assim que acontece Com o tio metal O tio metal Começa a dar rolezinho Pelo mapa Lutea Pega tudo certinho E a hora que volta Morre Tem uma pedra lá Cara Vou subir lá em cima Vamos indo Deixa eu ver aqui Olha lá Tem uma pedra lá Pra gente tá Farmando ela Também vou farmar Aquela pedra Deixa eu ver O que que dá pra gente Fazer aqui Deixa eu pegar aqui O bagulho Pega Tecido Cara Eu tô pegando Bastante tecido Galera Nessas folhinhas Aqui Opa Aí sim Madeira 127 madeira Vamos aqui Olha Tem muita coisa Pra tá pegando Deixa eu ver Se for esse machadinho Que ele consegue Lutear bem Galera Vamos ver Vamos ver É Não pega Não pega tanta pedra Não Pega só 15 Então vamos na picareta Precisamos de picareta Mesmo lá A picareta Pega mais E é bem mais rápido Galera Dá uma olhada Pra vocês A velocidade O quanto demora Passar a nossa base Pra pedra Tá faltando Só Só as fundações O teto Tá passado Pra pedra As paredes Estão pra pedra E a gente Tá 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 embrasado Aqui no loot Cara Vamos lá Vamos craftar E aqui o bagulho Tá Oxe Parou 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 O que aconteceu Bugou Que isso Ah Tem as pedras Certo Acho que deve ter Alguma pedra Sobreposta Dessa aqui Que não dá farm Essa aqui dá Essa aqui dá Aí sim Boa Vamos dar uma volta Aqui pra cima Só que eu vou meio Por aqui Porque o urso Tá ali na frente E aquele lugar ali Galera Contém radiação É isso mesmo Se eu passar ali perto Eu morro Como é que funciona Isso aí Vocês deixam nos comentários Também que eu não sei Como é que funciona Isso aí Ó 33 pedras Minério de enxofre 33 pedras E vamos que vamos É pedra que não acaba mais Dá até pra não aumentar A base lá Fazer uma base Um pouco maior Opa Pega mais pedra Vamos pegar mais pedra Tem que fazer a cama A cama A cama oficial Uma cama Que dá pra nascer Mais vezes Vamos lá Opa Já peguei pedra O suficiente Aqui Tem um cavalo Ali na frente Tem um cavalo Ali na frente E o urso Tá andando por aqui Cara Já que eu tô de headset Dá pra ouvir os passos dele Tem essa fortaleza Aí na frente Não sei se ela Contém radiação Não sei se eu entrar ali Eu morro O que vocês acham galera Será que eu morro Acho que eu vou levar Todos os itens lá pra base Depois a gente volta ali Sem nada Só com itens básicos Se morrer Se morrer A gente não perde tanto Ô metralha Tá difícil Tá difícil hein Tá difícil Vamos lá Luteando aqui E eu quero jogar Com vocês aqui Vocês não entram Aqui pra dar um apoio Pra gente Vamos fazer uma baita De uma base Aqui Quem joga Rust Tem lobo ali Nem adianta eu ir Vocês viram ali Tem lobo É loucura Mas eu vou fazer O seguinte Eu vou vir só com itens básicos Vou voltar ali Pra matar esses bichos aí Vai voltar lá Lá pra trás Vai me matar assim hein Dá um pouquinho de ação Na série né mano Nem que se a gente Perca tudo Só que eu já vou fazer Mais outro saco de dormir Pra mim não ter dor de cabeça Também na hora de Tá ali né mano Opa que é isso Pera de enxofre Cogumelo E o meu life Tá que tá no talo Cara Tá no talo Life Vou pegar aqui As coisas aqui É só aproveitar Que a gente tá No meio do caminho E eu como referência Eu tenho essa pedra Essas pedras aqui ó Tem a parte do gelo Ali na frente Então tem uma referencinha Boa pra mim Saber onde é que é a minha base Porque normalmente Eu sempre me perco Eu sempre me perco Ah metade Você tem um mapa Eu tenho um mapa Mas o metralho é meio nube O metralho é meio burrão Tá ligado Você já ouviu falar De uma porta Eu sou igual a porta Burro que nem uma porta Cara Não sei Me sintonizar Não sei onde é que é Vou terminar de passar Também a base Pra pedra já também Pra mim já ficar Suave na nave Vamos lá Uma basezinha Deixa eu entrar ali Oh coisa linda Rapaz A gente terminou a base Ficou bonito demais E o negócio de coletor Lá ali de água Não sei se Tá coletando Se não tá Depois a gente vê isso aí Vamos entrar aqui Olha aí Ah metralha Coisa linda De metralha Vamos ver aqui Pegar o machadinho Aqui já Pra tá Fazendo Fazendo os itens Necessários Pera aí Vamos lá Passar pra pedra Opa Pedra 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 Aí ó A base de pedra Meu Deus do céu Tô tão emocionado Só não dá pra passar A porta pra pedra Igual no coisa Não dá pra passar Mais pra nada Vamos lá Vamos lá pegar aqui Deixa eu pegar Esse negocinho aqui Que isso aqui Vai ser útil Pro tio metralha Ô louco cara O que aconteceu? Ah sim Aí sim Vamos lá Deixa eu ver O que eu vou guardar Ah tem outro baú aqui Vamos guardar aqui As outras coisas no baú Isso aqui eu vou jogar Galera Não sei pra que serve semente Vocês falem aí Nos comentários Pro tio metralha Pra que serve semente Eu vou ter que fazer Mal um baú cara Deixa eu ver se tem baú grande Isso aqui É armário de ferramenta No caso Eu preciso de um baú grande Não tem baú grande Pra tá construindo aqui Tem? Tem baú grande? Cadê o baú grande? Itens Prateleiras e condicionais Prateleiras Para empilhar itens Tá Empilhar itens Mas eu posso colocar Qualquer tipo de itens Entendeu? Ahn Não Isso aqui não Cara eu não consigo Eu vou fazer mal saco de dormir Vou fazer mal saco de dormir Vou fazer mais Não Dezoito baú É muita coisa Metralha Fazer mais uns Não Dezoito baú não Metralha Aqui ó Menos É fazer o que? Três baús Vamos fazer três baús Aí a gente fica mais tranquilo Deixa eu ver aqui O que que dá pra fazer O que que é isso aqui? Madeira E corda Dá pra fazer armadilha pra peixe Cara Isso aqui é Cantil de couro Cara Tem alguns itens aqui Que a gente depois vai tá fazendo Deixa eu ver aqui Isso aqui Uma corda E trezentas madeiras Dá pra gente fazer em volta Ali Aquela proteção Tá ligado? Ahn Deixa eu ver o que mais aqui Que a gente consegue fazer Eu tô muito Muito Esperando pra conseguir Fazer esse trem Cara A fornalha Na forge A fornalha é pequena Só falta combustível 50 combustível De baixa qualidade Aonde eu vou conseguir Esse item Cara Eu tô precisando muito Disso aí Cara E como é que eu faço? Hã? Só quero saber com vocês Aí os jogadores De rust Aí Baú de madeira Já fiz? Já? Os três? Já fiz um Opa Vamos colocar Aqui Do ladinho Aqui Tô me enchendo de baú Aqui hein Cara É isso aqui Que eu joguei Semente Vamos lá Agora eu vou colocar Mais madeira Vou colocar esses itens Aqui galera Por que que eu vou colocar Esses itens aqui? Porque se eu morrer Lá pros bichos lá Eu tô mais tranquilo Eu vou colocar Isso aqui Por que que eu vou colocar? Isso aqui eu vou colocar? Eu não vou precisar de mapa Né? Porque eu sei mais ou menos Onde é que eu vou voltar Hã? O bujão Lâmina Vou levar a coisa Deixa eu ver o que mais Dá pra eu fazer chapéu Cara? Dá pra eu fazer Esse negócio aqui Ó Vou fazer uma calça Pra mim Na bermuda Ou calça? Calça de estopa Vou fazer uma calça de estopa Então Pelo menos a gente Já faz esses itens Aqui ó Agora já vamos guardar O resto aqui Deixa eu ver Ó Mais um baúzinho aqui Deixa eu colocar aqui Mais outro aqui Vamos lá galera Então agora É hora Do arrebento Mano É hora da gente fazer Qualquer coisa Eu vou colocar Dois sacos de dormir aqui Porque falaram pra mim Que o tempo Do saco de dormir É pouco né Então a gente vai Deixa eu colocar aqui Baúzinho Colocar outro baúzinho aqui Beleza Agora Vou colocar esses cogumelos aqui Vou usar isso aqui Isso aqui não Não Eu vou levar Não Deixa eu tirar esse tecido A pedra eu vou deixar Ó lá ó Maquinado hein filha Tá fazendo a calça? Tá assim Tá fazendo a calça Deixa eu ver o que mais Que eu posso guardar Vou guardar um chapéuzinho Não vou ter necessidade de usar Vou guardar essas pedras É Vou levar isso daqui Vou levar isso aqui Ah mano Agora Agora vai complicar hein velho Tamo com calça agora É os itens básicos galera Basicamente É o que a gente vai precisar Eu acho que eu vou deixar Até isso aqui cara Isso aqui eu não vou Não vou utilizar A gente vai enfrentar Os lobos galera Vamos lá enfrentar o lobo então Vamos lá Vamos tentar fazer alguma coisa Opa tem uma chave lá Que eu tinha montado a fez Deixa eu ver se tem chave aqui Que bacana Tem chave aqui Se eu nascer aqui de novo Tá Tem um machado Temos aqui Tem uma chave Tem uma chave Faço uma chave para essa fechadura 25 madeiras Depois eu faço Mais Hora que eu morrer Hora que eu morrer galera Agora vamos lá galera Vamos enfrentar Os nossos piores desafios galera Vamos lá Vamos lá Vamos ver se a gente consegue Enfrentar esses bichos Nisso daí No meio do caminho Eu vou luteando Tá vendo A gente vai pegando pedra Vamos pegando as coisas Aqui ó Pedra Ai meu Deus do céu Eu não sei se vai ser Uma boa ideia eu ir lá galera Mas eu vou Porque eu preciso Saber o que nós Vamos fazer né Eu vou matar aquele lobo Porque eu preciso do couro dele Da carne De tudo que ele tem Para me oferecer Deixa eu ver aqui Acho que é só isso aqui Vamos pegar aqui Nossa faltava eu chegar aqui E achar combustível De baixa qualidade Aí eu tenho que voltar Para trás cara Porque daí eu preciso Eu preciso de 50 combustível De baixa qualidade 50 Só isso que eu preciso Eu estou ouvindo eles ruivando Coisa linda Espero que eles não me ataquem Antes de eu ver eles Caramba velho É tenso quando você Não vê seu inimigo Eu não sei Eu acho que vai ter radiação E a radiação pode me matar Galera Deixa eu ver isso aqui Não dá para pegar Cavalo velho Acho que eu vou matar o cavalo Eu vou matar o cavalo Ixi Radiação velho Estou vendo Sabe esse barulhinho aí galera Olha o urso lá Lá na frente Nosso amigo urso Será que eu consigo matar o urso Será que eu consigo matar o urso Ele está bugado ali parece E agora Eu vou Não vou Se eu subir em cima de uma pedra Ele não consegue subir né galera Eu acho que é isso A lógica do jogo né Ou ele consegue Deixa eu ver se ele Vou ver aqui E agora ursão E agora ursão Cara eu estou com medo De chegar lá perto Ele está rodando em volta Lá Não está me fazendo mal E ali tem radiação galera Ali tem radiação Se eu for ali eu morro Deixa eu dar uma olhada aqui Nessa base aqui Se tem alguma coisa Eu só estou precisando Tem alguma coisa Eu só preciso de combustível De baixa De baixa qualidade Velho É só isso E aí A porta está aberta O cara está aberta Aqui a porta Não tem nada O cara não tem item Acho que ele foi raidado É isso Acho que ele foi raidado Deixa eu fechar a porta Isso Fecha a porta do cara Será que eu posso pegar Essa base dele Para afetar uma escadinha Caramba Olha só Opa Saquei Saquei Deu para saquear Peguei o bagulho Do cara E agora O resto Dá para pegar O cara só tem madeira Deixa eu pegar madeira Desculpa aí Irmão Opa Irmão Não Aí Olha O louco Papai Que isso Cara Que isso Galera Dá para fazer uma chave Aqui Aí o cara não entra mais Tá ligado Dá para saquear A base do cara Aqui Essa base Fica sendo minha E eu gostei Dessa base Eu acho que Essa base Vai ser minha O que vocês acham Galera Vamos ver aqui Se dá para fazer uma porta Vou ver Dá para fazer uma porta Se der para mim pôr a porta Aqui Já era Tiozão Como é que eu faço Aqui E aí moça Meu Deus do céu Se eu mato ela E dá dano em mim Galera Deixa eu ver aqui Acho que faz muito tempo Que o cara não entra Deixa eu ver aqui Cara Eu estou aqui Só na Vamos ver Se dá para pôr Dá para pôr Cara Eu consigo pegar A base do cara Aqui Aí eu consigo Pegar a base Do cara Aqui Ah não Mano Vou pegar Essa base Para mim Aqui Vou deixar o cara Aqui De boa Na lagoa E aí irmão Como é que eu faço Aqui Será que Se eu atirar Morro E agora Galera E agora Vamos lá Deixa eu ver aqui Ah fiz uma chave Dessa porta aqui Então quer dizer O cara não consegue Mais sair É isso É isso aí Tem uma portinha ali Vamos ver se eu consigo Fazer outra coisa aqui Não dá para fazer porta Vou devagarzinho Ajeitando essa base Vou esperar aqui Já fiz uma porta Uma chave para essa base Aqui O louco cara O que aconteceu Vamos voltar lá Para baixo Lá Aí eu dou de cara Com o urso Velho Porque essa base Ali é uma localização Boa para mim Está ficando A localização Boa para mim Está ficando Vai Vai cavalo Vai cavalinho Quase Volta aqui Cavalo Cara Eu estou precisando De você Estou precisando Do seu couro Caramba Cadê Ah mano O cavalo fugiu O cavalo fugiu O cavalo sumiu Meu irmão E eu atrás O cavalo Porque o cavalo Não vem galera Vamos pegar aqui Algumas coisas Aqui Tem madeira Aqui embaixo Aqui A basezinha Que o cara fez Ali foi show Eu gostei Da base do cara Só que tem um urso Ali né No pé da base Dele Opa Tem mola Pegar alguns itens Aqui Ô metal Você não ia matar O lobo Cara Eu não vou entrar Lá na parte Lá tem radiação Galera Se eu entrar lá Eu morro Entendeu Se eu entrar lá O bicho pega Então a gente vai ter que Mas eu vou ver Eu vou dar um chego Lá só para ver O que a gente Encontra lá Tá ligado Deixa eu ver aqui Peguei a lâmina De metal O que eu tenho aqui Pedra Aí temos pedra Mas sem pedras Temos o urso Ali na frente Tá vendo Ali ó Vou ter que dar um jeito Depois de matar ele Não agora Porque agora Eu tô meio Fraquinho Já tô com pouca flecha Vamos lá Galera Vamos lá Vamos lá Vamos ver se a gente Consegue chegar próximo Desse Lugarzinho Aí Cara A radiação já começa A vir aqui Tá ouvindo Olha lá A radiação Tá no level 2 Vamos ver se aqui Vai ter radiação Se não tiver Ela entra Level 1 A radiação Sem radiação Vamos ver se a gente Consegue entrar aqui Tá vendo Radiação Level 1 Level 3 Level 6 Ixi cara A radiação vai me matar Não posso nem chegar perto Aqui galera Dá uma olhada Eu preciso de roupa Anti-radiação Não é Level 5 Level 4 Vamos aqui Pelo fundo Level 2 Radiação Tá indo embora Tem energia Ali ó Sem radiação Aqui galera Level 1 Level 2 Lobo galera Lobo Era isso que vocês Queriam ver né galera Então temos lobo Ali Vamos matar os lobos Conseguimos matar um lobo Cara Vamos E a comida Tá descendo Eu vou sair daqui rápido Galera Eu tô morrendo A radiação Tá 28 Galera Eu tô morrendo Eu tô morrendo Cara Achei uma estrada Achei uma estrada Estou próximo da estrada Vaza metrada Vaza metrada Caraca velho Eu quase morri velho Pra matar um lobo E conseguir alguns itens Mas Eu acho que valeu a pena Né galera Meu Deus do céu Cara Eu tô morrendo Olha lá Eu vou morrer Deixa eu ver Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Cara Eu preciso Eu preciso de alguma coisa aqui Vamos fazer algumas bandagens aqui Vai bandagem Bandagem Pelo favor Bandagem Inventário Inventário Pelo amor de Deus Ah Eu tô possuído Pela radiação Cara Então eu vou tentar Me consertar O máximo que der Vamos lá Cara Isso Cara Você é muito top Velho Vamos lá No inventário aqui Tem alguma bandagem Tem Vamos na bandagem Aqui galera Vamos na bandagem Aqui Vamos ver aqui Coloca mais bandagem Coloca muita bandagem Galera Eu quase morri Mas conseguimos Fazer com que o gameplay Valeu a pena Conseguimos bastante itens Agora eu tenho carne Coisa que eu não tinha Agora temos carne Temos bastante itens Agora eu vou voltar pra base Pra estar levando lá Espero que vocês tenham gostado Do vídeo galera E deixem aquele likezinho maroto Pra ajudar a gente na divulgação Tamo junto É nóis Valeu Metragamer Com mais um vídeo pra vocês De Rust galera Largados e pelados Vamos lá Vamos lá Vamos lá Obrigado.